Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ju e hoje é o nosso primeiro musicarte, que será uma mão na massa, onde iremos aprender a construir um ukulele. Quem já assistiu a Interação Instrumentos Divertidos Ukulele já conhece esse instrumento musical. Ele normalmente é feito de madeira e possui quatro cordas. Esse nome ukulele ou ukulele significa pulga saltitante. Foi dada lá no Havaí por causa da forma de tocar rápido, onde os dedos pareciam pulga saltando. Mas se você não viu a interação que fizemos sobre o ukulele, não tem problema, porque hoje vocês irão conhecê-lo e ainda construir o seu próprio instrumento, utilizando materiais que você pode ter em casa. Olha só o ukulele que eu trouxe. Meu ukulele, de verdade, é esse aqui. Mas eu vou construir esse daqui e vou ensinar vocês a fazer igual ou até mais lindo. Esse aqui eu fiz com papelão e outros materiais que eu irei mostrar. Ah, mas antes que a gente comece mão na massa, peça a algum adulto para marcar sua presença aqui na nossa interação. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e confirmar sua presença. Quando estivermos fazendo a nossa atividade, peça alguém para filmar ou tirar fotos de vocês interagindo e enviem para a gente no WhatsApp. O número é 996610143. depois que vocês construírem o ukulele, mandem para a gente, tá bom? Quero ver todas as fotos de vocês com os instrumentos. Aposto que vão ficar lindos. Já peça para algum adulto deixar separados os seguintes materiais. Papelão, papel cartão, tesoura sem ponta, cola, elástico, aqueles de amarrar dinheiro e um lápis ou caneta. Mas espera aí, vocês conhecem a música do ukulele que eu engantei? O nome da música é Pulga Saltitante. E a dona Pulga Saltitante veio novamente aqui, direto do Havaí. Vamos chamar ela, crianças? Da última vez que ela veio, ela veio de carona num cachorrinho havaiano, mas dessa vez ela veio de avião. Vem para cá, Pulga Saltitante. Tudo bom, dona Pulga Saltitante? Você veio de avião, tô sabendo, hein? Tá chique. Tá animada para a gente fazer a música da Pulga Saltitante? Sim. E do ukulele? Sim. Então vamos lá, quero ver você e o pessoal de casa junto comigo. Você sabe o que é o ukulele? É um instrumento muito lindo, você vai ver quem veio de um lugar bem distante. Seu nome quer dizer Pulga Saltitante. No Havaí ela pula sem parar. Quando a música tocar, você também vai pular. De um lado pro outro, pra frente e pra trás. Uma perna só, quero ver quem faz. De um lado pro outro, pra frente e pra trás Com uma perna só, quero ver quem faz De um lado pro outro, pra frente e pra trás Com uma perna só, quero ver quem faz De um lado pro outro, pra frente e pra trás Com uma perna só, quero ver quem faz Muito bem! Gostou da música? Sim! Agora a gente vai aprender a fazer esse tipo de ler que tá com você De papelão, no mão na massa Você pode descansar um pouquinho e depois você volta, tá bom? Muito obrigada! Espero um pouquinho, daqui a pouco a gente canta mais Primeiramente, vamos utilizar o papelão E fazer a marcação do corpo do ukulele Os meus eu já marquei e recortei Você pode fazer livremente ou utilizar moldes Essa parte aqui do meio Podemos utilizar algum objeto redondo Pra fazer o círculo A parte de trás Essa daqui Não precisa do círculo E essas partes aqui do meio São pra fazer a profundidade do ukulele E aí você vai fazer com o mesmo tamanho dos outros Só que só as partes de fora Agora, na mesma ideia Vamos fazer o braço do ukulele Eu recortei três tiras de papelão De acordo com o tamanho do meu instrumento Agora, nós iremos colar as três tiras Pra fazer o braço Agora que eu colei o braço Do ukulele Nós vamos fazer aqui, ó Enquanto ela seca A parte Do corpo Aqui também temos três tiras Vamos colar também Da mesma forma Eu vou passar a cola só aqui, ó Aqui é a parte de trás E eu vou colocar a primeira camada E mais um pouquinho de cola Vamos colocar a terceira camada Olha como ele vai ficando Um pouquinho mais alto E a terceira e última camada Pronto Agora vamos fazer a parte da frente Olha como ele tá ficando Agora que fizemos todas as camadas Vamos colocar a finalização Aqui do papel cartão Um pouco mais de cola A parte da frente E a parte de trás E agora vamos colar o braço do ukulele Vou fazer um pouco mais de cola Aqui na parte de trás E ele vai encaixar Aqui Você pode fazer também Com ele Entre as camadas Tem várias formas de fazer E esperamos secar Agora nós vamos fazer os afinadores do ukulele Entre uma camada e outra do braço Nós vamos colocar Dessa forma Por último vamos colar as cordas Eu fiz duas tiras Com quatro furos Uma para cada corda E coloquei um elástico Como estão coladas Não dá para ver Mas nesse exemplo aqui A gente fez um nó Para ele não sair E eu vou colar aqui Próximo do círculo Agora eu vou fazer quase a mesma coisa Com fitas da largura do braço Do ukulele Com quatro furos também Você pode utilizar barbante Nylon Ou outros materiais semelhantes Eu vou colocar Cada borrachinha Em um furo desse E fazer Um nó Ou dois Primeiro Primeiro Tchau, tchau. Depois de colocar as cordas, você vai colar outra tira aqui atrás e colar no braço do instrumento, dessa forma. Lembrando que você pode usar outros materiais também. E esperar secar. Depois de secar, é assim que ele vai ficar. Você pode também fazer outras cores, fazer desenhos, pintar com tinta também e utilizar materiais diferentes do que eu utilizei aqui. E aí, conseguiram fazer? Olha como ficou meu ukulele. Gostaram? Eu amei. Massa, né? Ele tem quatro cordas com a mão de verdade. Olha só. Fica bem legal. Dá vontade de fazer um de cada cor. Ah, eu tô super curiosa pra ver como ficou o ukulele de vocês. Mandem as fotos pro nosso WhatsApp. Eu aposto que estão lindos demais. Agora que você aprendeu como fazer o seu próprio ukulele, já pode tocar comigo a música da Pulga Saustante. Eu quero ver todo mundo mandando vídeo pra gente. Cantando, dançando, pulando. Queremos ver como ficou o ukulele de vocês e a sua participação. Agora, vamos ouvir mais uma vez a música da Pulga Saustante? Você sabe o que é o ukulele É um instrumento muito lindo, você vai ver Quem vem de um lugar Bem distante De seu nome quer dizer Pulga Saustante Na Bahia ela pula sem parar Quando a música tocar Você também vai pular De um lado pro outro Pra frente e pra trás Uma perna só Quero ver quem faz De um lado pro outro Pra frente e pra trás Uma perna só Quero ver quem faz De um lado pro outro Pra frente e pra trás Uma perna só Quero ver quem faz De um lado pro outro Pra frente e pra trás Uma perna só Quero ver quem faz Muito bem! Gostaram do nosso kulelê de papelão? Hoje nós ouvimos e cantamos a música da pulga solstante, vimos o kulelê e construímos nosso próprio instrumento. Eu adorei nossas interações. Vocês gostaram? Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos nas próximas. E lembrando que seu instrumento não precisa ficar igual ao que a gente construiu. Você pode usar materiais que tem em casa, como recipientes, barbantes, caixas de sapato ou materiais reciclados. E a finalização pode ser com tinta, canetinha, cartolina. Tem várias opções. O importante é você usar a sua criatividade e se divertir. Estamos curiosos para ver como ficará seu instrumento musical. Podem enviar fotos e vídeos para a gente. Depois vamos assistir todos vocês. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Um grande abraço da professora Ju. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma